Olá internet, tudo bem com vocês? Estão tudo bem? Faz muito tempo que eu não conto uma história pessoal minha aqui pra vocês, né? Eu tô sempre convidando alguém, chamando alguém aqui pra participar do BDL Show Então, dessa vez eu vou compartilhar com vocês uma história minha De quando eu era criança e aprontava muito no colégio Eu estudei num colégio de freira Era um colégio de freira assim, bem rigoroso Não dava pra fazer nada, tinha que estudar Bíblia Eu e meus amigos a gente sempre dava um jeito de burlar as regras Porque é assim, né? Garoto, garotada, eu gosto de fazer umas... Uma certa vez, eu e meu amigo Rafael, a gente tava indo pra aula de teatro E a gente tinha que ensaiar pra uma peça, uma apresentação que ia ter Só que a gente não era muito queridinho da professora Então, a professora deu um foda-se pra gente E mandou a gente ficar sentado vendo o outro grupo ensaiar Como eu e o Rafael, a gente ficou meio puto com isso A gente resolveu, ah, vamos vazar e vamos ficar, sei lá, andando pela escola Fazer alguma merda enquanto eles tão ensaiando Que era uma outra turma que tava ensaiando a peça nessa hora O negócio é o seguinte, enquanto a gente passeava pela escola O Rafael falou assim pra mim Medeiri, olha só o que eu tenho aqui Não, não era drogas Não era revista de mulher pelada Era algo muito melhor, muito melhor Peito de alemão Se você não sabe o que é peito de alemão O peito de alemão é um fiozinho que quando você acende ele, ele fede Fede muito Fede como um peido de ovo com repolho, feijão Bem, quando o Rafael mostrou que ele tinha aquilo, na hora eu tive uma ideia genial Eu falei, Rafael, vamos pegar esse peido de alemão e jogar tudo ali na sétima série B Só recapitulando, a sétima série B era a série que tava tendo a aula de teatro Que tava ensaiando a peça de teatro Então tava eu e o Rafael sem fazer nada Então não tinha ninguém, não tinha ninguém na sala de aula Nesse momento, foi eu e o Rafael de fininho Entramos na sétima série Fechamos todas as janelas Pra concentrar o cheiro, tá ligado? E a gente pegou vários fiozinhos de peito de alemão E acendeu E acendeu, e acendeu, e acendeu em vários cantos da sala Fechou tudo, fechou a porta Vazou, voltamos lá pra sala de teatro E ficamos só esperando o pessoal acabar Quando acabou o ensaio, eles foram pra sala de aula Encontraram a porta fechada com as janelas fechadas Ih, quem que fechou a porta da sala, né? Na hora que eles entraram Isso eu e o Rafael espiando de cantinho, assim, né? Quando eles entraram Era gente passando mal, querendo vomitar Sofrendo, assim, tal O professor não aguentando, indo embora Correndo, chorando Sabe aquelas lágrimas? O fedor é tão grande Que começa a arder o olho e fica vermelho E menina passando mal, gente desmaiando Então, nesse momento Chegou a diretora E a diretora Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Que fedor é esse? Da onde tá vindo? É, tá vindo do corredor Tá vindo do esgoto Tá vindo do banheiro Sei lá o que Não Ninguém descobriu que era o peito de alemão Mas, claro, eu e o Rafael Sabemos que tinham sido nós Mas a gente não espalhava essas coisas Porém, não sei se vocês se lembram Um grande amigo meu Chamado Godinez Era do nosso ciclo de amigos E a gente falou pro Godinez Ô Godinez Sabe quem foi que soltou um monte de peito de alemão Na sétima série B? Foi a gente Eu e o Rafael E o Godinez, na hora Meu, que do caralho Ô porra, legal, hein Ô, mas não conta pra ninguém, Godinez Tá? Nessa hora O Godinez começou a escutar todo mundo Falando sobre esse assunto Porque a sétima série B não teve aula Tava todo mundo Meu Deus Esse cara que soltou o peito de alemão Ele é nosso herói Poxa, ele fez a gente ficar sem aula Cara, que do caralho Foi sensacional Nessa hora o Godinez Brilhante, Godinez Teve uma ideia muito boa Por que não? Já que eu e o Rafael Não queríamos contar pra ninguém Que tinha sido a gente Por que não o Godinez Assumir toda a culpa do peito de alemão Pra ele, né? Se vangloriando Chegando com as cocotinhas Ah, eu que soltei o peito de alemão Ficando popular, né, Godinez? O que aconteceu, então Depois que o Godinez falou Todo mundo ficou falando assim Nossa, foi o Godinez que soltou o peito de alemão Que do caralho Nossa, ele fez a gente ficar sem aula Todo mundo foi espalhando essa notícia Todo mundo foi espalhando Até que chegou no ouvido de quem? De quem? Além do meu e do Rafael Que a gente falou Ah, é, Godinez? Chegou no ouvido da diretora Se fodeu Que o Godinez era o responsável pelo peito de alemão E o que aconteceu? O Godinez levou uma suspensão De uma semana Da escola De freira Um puxão de orelha E na hora que ele levou a porra da suspensão Ele ficou falando Não, foi o Medeiro e foi o Rafael Eles que botaram Eu não botei nada Não, foi você, Godinez Porque fulano e fulano falaram Que foi você Que você estava se vangloriando Então, viu, crianças Gente A moral da história é Nunca goze com o pau dos outros Valeu, internet Essa foi mais uma historinha Espero que vocês tenham gostado Lembre-se de se inscrever Dá aquele joinha gostoso Valeu Nos vemos na próxima Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho